Um francês correu o mundo fotografando as ruas das cidades e o resultado se transformou em exposição em São Paulo. A rua é nossa, de todos nós. Veias que se espalham pelo corpo das metrópoles, dando vida ao espaço cinza das grandes cidades. É assim que a exposição de François Archer pretende levantar a discussão. Qual é o nosso lugar nesse ambiente urbano? A ideia dessa exposição, muito bonita, é de tentar recuperar essa vida que existe na rua e tentar mostrar as pessoas na rua, os diversos usos da rua, a multiplicidade das possibilidades dos encontros na rua. É super interessante. A exposição começou a percorrer o mundo em 2007. Já esteve em cidades como Buenos Aires, Montreal e Pequim. Agora, aqui em São Paulo, tem a chance de mostrar como as pessoas estão, cada vez mais, ocupando o espaço onde vivem. Sobre os prédios, um lugar de lazer, para encher de arte, para se locomover, para chegar a algum lugar, ou apenas para passear, como são hoje e como serão as ruas do futuro. Alexandre estava de passagem, resolveu entrar. Ela desperta a gente por algo que muitas vezes a gente não é conduzido a pensar, como em relação à ocupação do espaço. Sentiu falta de uma coisa, de São Paulo. Mas uma cidade só entra para essa galeria quando a exposição vai embora. Tchau, 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 tchau